Quantos de vocês não me viram aqui no meu canal do YouTube divulgando e criticando e colocando à exposição pública muitos erros da igreja? Eu fiquei, gente, aqui de janeiro de 2018 até abril de 2018 só falando disso nesse canal. Esse canal cresceu muito com isso. Na verdade, obviamente, eu estava fazendo isso para divulgar a verdade, ajudar as pessoas e o canal acabou explodindo e isso graças a vocês, graças ao trabalho que eu venho fazendo e vocês vêm reconhecendo isso. Eu preciso agradecer a vocês, você que está inscrito no canal, que não pede nenhum vídeo, você sabe que o nosso compromisso aqui é com a verdade. Apesar de ter uns panacas por aí, ficarem acusando a gente de fake news, mas só ficam, na verdade, chiando do seu... Mas ficam, na verdade, só reclamando aí porque não tem mais o que fazer e parece que querem crescer usando o canal de outras pessoas. Ah, bicho, vê se tem a santa paciência. Vocês lembram que eu expus aqui no canal a questão da semana LGBT em Londrina lá, mais ou menos um ano atrás, em setembro do ano passado. Depois eu expus todo o problema das comunidades eclesiais de base. Eu expus a questão da campanha da fraternidade. Eu esmiucei para vocês qual é a história da CNBB, como é que ela funciona. Contei a história, a biografia de Dom Leonardo Uristeina, que é o secretário-geral da CNBB. Eu contei tudo para vocês. Eu cobri a questão da missa do Lula no ABC Paulista, a questão do terço do Lula, a missa para o Lula em Aparecida, tudo, gente. Esse canal aqui, claro, fala de política, fala de gênero, de aborto, de outros assuntos, mas vocês sabem que eu tenho esse engajamento católico muito forte, é uma característica minha. Eu entrei na igreja católica e quero ajudar a expurgá-la desse tipo de gente sacana que quer utilizar para os seus fins políticos. É por isso que, por exemplo, eu estou aqui num quarto de hotel em Goiânia para fazer uma palestra a respeito disso. Eu vou fazer seis palestras sobre isso aqui, o pessoal está sedento, está querendo saber. Outro dia eu estava em Niterói, depois a gente vai fazer bastante viagem por causa disso. Eu estou fazendo o meu filme, várias iniciativas para a gente poder conscientizar as pessoas do problema, fazer elas entenderem o problema, dar bastante soluções para elas implementarem na sua casa, na sua paróquia, em vários lugares, para a gente começar a solucionar esse problema. Algumas soluções boas têm surgido no Brasil inteiro sobre essas coisas e uma delas chama-se Liga Cristo Rei. É muito sério isso que eu estou falando para vocês. Eu estou divulgando aqui, não estou ganhando um puto para fazer isso. Eu estou divulgando porque o assunto é sério. A Liga Cristo Rei é uma iniciativa, é um fórum, na verdade, católico, maravilhoso, que já aconteceu uma vez ano passado. Eu tive a oportunidade de participar no Rio de Janeiro e este ano acontecerá semana que vem, no dia 8 e 9 de setembro, em Copacabana. Vai reunir tudo que é gente top. Vai estar eu, vou estar lá, um vermezinho, mas vai ter gente maravilhosa lá. Deixa eu ler a lista aqui de pessoas para vocês que vai estar lá. Vai estar lá o nosso Sair, a sua Alteza Imperial Real, Dom Bertrand. Vai estar o Padre Paulo Ricardo, aí você que gosta do Padre Paulo pode conhecê-lo pessoalmente. Vai estar o cardeal Dom Orani Tempesta, que é o cardeal do Rio de Janeiro, um cardeal maravilhoso. Vai estar lá Dom Homer. Vai estar lá também o Dr. Ricardo Dippe, desembargador também, maravilhou. É uma pessoa que eu tenho a máxima admiração. Professor Carlos Nogue, estará a irmã Guadalupe, o Sidney Silveira, o pessoal do Terça Livre, o Guilherme do Cid Sem Gol e este que vos fala também. Nós vamos estar lá. Serão dois dias de intensa programação. Gente, ainda tem alguns ingressos. Eu estou aqui anunciando para dizer para você que está acabando. Eu vou colocar um link aqui na descrição para você entrar aqui, se inscrever, porque esse link aqui é promocional, exclusivo do meu canal. Eu já aviso, não estou ganhando nada, tá bom? Não estou ganhando nada com isso aqui. Eu disponibilizei esse link aqui na descrição para você que está a fim de participar de uma iniciativa católica saudável, com pessoas saudáveis, de qualidade, que sabem o que estão fazendo, que vão poder ajudar você a ajudar a mudar a história da nossa igreja no Brasil. Porque o Mário Ferreira dos Santos mesmo dizia que sem a igreja católica não se faz nada no Brasil. E é de fato. Nem para um lado e nem para o outro. Vocês sabem do que eu estou falando, não é mesmo? A Liga Cristo Rei é uma iniciativa de 12 centros culturais católicos em todo o Brasil que são independentes e que se uniram para promover esse evento. E eu estou aqui como participante também divulgando para você. Vá lá pessoal, entra aqui no link, se inscreva, estão as últimas inscrições. O negócio vai ser sensacional. Não adianta você ficar reclamando aí da igreja católica, que ela está aparelhada, que não sei o quê. Vá lá aprender, vá conhecer pessoas grandes, que fizeram grandes coisas pela igreja, que continuam fazendo, como o Padre Paulo Ricardo e tantos outros. Vá lá para a gente participar junto, para você também ir lá, se conhecer, dar um abraço um no outro. Tá bom pessoal? Vai ser maravilhoso, vai ser em Copacabana, bicho. Vai ser um negócio na frente da praia, tá entendendo? Beleza? Então, um abraço para vocês. Amanhã nós temos mais vídeo.